Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. O bate-papo hoje é com a Viviane Mota. A Viviane é socorrista e presidente dos Bombeiros Voluntários Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste e veio aqui hoje contar a sua história e falar também sobre um problema que os bombeiros de Minas Gerais estão enfrentando. Eles chegaram a ficar parados dois dias, né Viviane? Isso, dois dias. Porque ainda precisam se adequar a algumas normas que foram impostas e se não adequarem, correm o risco de paralisar totalmente suas atividades. E nós vamos falar sobre esse assunto também, mas antes, eu primeiro gostaria de agradecer a sua presença, seja muito bem-vinda. Eu queria saber um pouquinho da sua história, saber o que você fez antes de ser voluntária no Corpo de Bombeiros. Boa tarde. Antes de eu ser voluntária, eu já trabalhei em outras localidades como vendedora, faço também artesanatos, tenho curso de cabeleireira, também manicure e hoje estudo também na parte da noite, fazendo técnico de enfermagem. Quando você começou, né? Você começou com o quê? Trabalhando como manicure? Como é que foi? Não, eu comecei mesmo mexendo com artesanatos, trabalhando algumas vezes também em lojas, né, como vendedora. Loja de quê? De roupas. De roupas. Isso, e faço artesanato também com EVA e tento, né, vender um pouco do meu trabalho para estar me ajudando mesmo. Então, hoje em dia, você ainda continua trabalhando como artesanato? Isso, continuo trabalhando com artesanatos. E como cabeleireira e manicure? Quando foi, quanto tempo, quantos anos você tinha, quando começou, você lembra? Não, não lembro muito bem, não. Mas eu trabalhei um pouco com cabeleireira, manicure e hoje eu paralisei mesmo esse serviço para me poder estar voltando, né, voltado totalmente ao corpo de bombeiro civil, voluntário. Sim. E quando foi que você pensou assim, olha, agora eu quero mesmo ser voluntário? O que que passou? Foi um convite? Como que aconteceu isso? Desde mais nova eu sempre quis, né, essa parte de trabalhar ou que fosse de enfermagem ou que fosse em algum hospital, porque a minha vontade era estar lhe ajudando o próximo. E surgiu essa oportunidade de trabalhar há bastante tempo atrás no corpo de bombeiro voluntário em Caratinga. Eles divulgaram uma vaga, foi isso? Como é que é? Isso, eu trabalhava com vagas, né, abria inscrições para os novos voluntários e nesse dia eu decidi fazer parte desse voluntário em Caratinga. Tinha uma seleção ou não? Isso, você ia, ingressava, né, no corpo de bombeiro voluntário e fazia uma prova teórica, depois você passava por uma prática e se você estivesse apto a trabalhar, começava a fazer os treinamentos com o corpo de bombeiro voluntário. Ah, tá, era algo básico, né, não precisava ter o primeiro socorro, nada disso não, ou precisava? Não, a gente aprendia o primeiro socorro dentro mesmo da instituição. Ah, sim. E como foram os primeiros atendimentos? O que que você lembra dessa época de quando você começou? Bem, a gente ficava meio apreensivo, né, com muito medo por, né, não ter práticas, né, em sair em ocorrências, o que a gente ia pegar na estrada, quem seria, poderia ser até mesmo um parente nosso, então, assim, a gente já saía para a ocorrência, quando o telefone tocava, a ocorrência em vista, a gente já saía meio que tremendo, né, novato ainda, mas a gente foi com muita força e vontade e conseguimos chegar lá no local e atender as ocorrências tranquila. O que que a família disse quando você falou assim, olha, eu vou ser voluntário nos bombeiros, o que que eles disseram? Bem, todo mundo fala que a gente é louco, né, trabalhar de voluntário, somos loucos porque pega a gente de tudo enquanto é jeito, acidente, né, de todos os portes, desde o mais leve até o mais grave, Então, muitas pessoas falam que a gente tem que ter mesmo muita potência para estar indo, coração aberto, alguns chegam a falar que a gente é meio assim, coração fechado, mas não é, a gente vai pelo amor ao próximo mesmo e quando chega na ocorrência, não é que a gente é frio, mas que a gente tem que ter foco e responsabilidade para estar ajudando as outras pessoas. E eu penso que principalmente por ser mulher, né, porque não é tão comum socorrista mulher, é mais homem, né, ou eu estou enganada? Não, é hoje, antes era bastante homens, né, mulheres eram poucos nas instituições, hoje já está mudando isso, hoje dentro de uma instituição você vê muita FEM trabalhando e assim, fazem o serviço igualzinho a um homem, né, de potência, porque fazem os treinamentos, são treinados para isso e estão aí no decorrer do dia ajudando o próximo, mas para tudo isso acontecer você passa para um treinamento. Sim, hoje em dia é preciso ter a abertura dessas vagas, como é que funciona para quem é lá do seu agrupamento, né, do grupo voluntários anjos de resgate? A pessoa pode estar aberta ou não, como é que funciona isso? Isso, a gente lança vagas, né, para as pessoas, abre um período de um curso e com isso, né, os voluntários, aqueles que querem ser voluntários nas instituições, ele vai até mesmo a nossa sede, a base, né, do corpo de bombeiro, faz a inscrição e dentro de um período você passa por um treinamento. E nesse treinamento, tanto com teórica quanto prática, tanto as equipes que estão por trás, que vão fazer esse treinamento, vai ver se você é adequado aí ao local, se você está apto mesmo a atender, se é aquilo mesmo que você quer fazer, ele mostra para você se é realmente aquilo que você quer. Sendo tudo isso, você passou por esse treinamento, você já começa a fazer os atendimentos com as equipes na BR. Hoje vocês são quantos lá? Hoje nós somos em 15. E você me disse então que começou aqui em Caratinga, né, e depois, como é que foi a sua ida para lá? Então, logo que o corpo de bombeiro civil voluntário aqui de Caratinga, ele mudou, né, de cidade para o Baporanga, a gente deu início a um corpo de bombeiro voluntário em Santa Bárbara, do leste, onde muitos acidentes acontecem naquela região e a gente viu a falta que um corpo de bombeiro mais próximo do local fazia naquele momento. Então, a gente resolveu, né, se adequar às normas que precisavam e a gente resolveu abrir essa instituição em Santa Bárbara. Vocês recebem apoio hoje em dia de alguma instituição ou não? Hoje a gente recebe um apoio da Prefeitura de Santa Bárbara com valor de mil reais, onde esse valor é revestido em combustível e ajuda da população, aqueles que querem contribuir, não só dentro de Santa Bárbara, mas nas outras localidades, né, na zona rural. As equipes, ela vai, a gente tem pessoas específicas para estar indo fardado nas residências e pegando essa contribuição. Sim, é um carnezinho ou é pessoalmente, como é que é? A gente tem o carnezinho, que é mensal, e tem aquelas pessoas que você vai e passa um mês, ou daí a dois meses você volta na casa dessa pessoa e contribui, porque ele não é um contribuinte mensal, mas sempre que você vai, ele está sempre contribuindo conosco. E as ajudas, são suficientes? Como é que funciona? Hoje, as ajudas têm sido poucas. Nós temos atendido mais municípios, né, a gente não atende só Santa Bárbara, a gente atende aonde o bombeiro for solicitado e a gente estiver disponível no momento, por termos poucos voluntários e, então, assim, aonde for chamada a equipe vai. Então, assim, hoje as doações são poucas, por isso que a gente pede para que a população, ela contribui mesmo com o corpo de bombeiro voluntário, independentemente se é o nosso em Santa Bárbara ou qualquer outro voluntário, porque somos carentes da ajuda da população. Você estava me dizendo que, às vezes, vocês tiram do próprio bolso, né, para poder pôr gasolina, porque não é o suficiente o que vocês recebem. Isso, muitas pessoas, às vezes, nem acreditam no serviço que a gente faz por ser voluntário e acham que os socorristas que nós temos hoje recebem salário. Não, esses socorristas, eles têm o serviço por fora e eles fazem um serviço voluntário dentro da instituição. Então, muitas das vezes mesmo, retiramos do nosso próprio dinheiro para estar abastecendo a viatura, para estar atendendo a população que precisa. Sim, mas vocês não recebem ajuda de custo nenhum, nenhum? Hoje, em dia, dois dos socorristas que nós temos que ficam por conta da instituição, por não ter outro meio de sobrevivência e ele que dá continuidade no corpo de bombeiro em Santa Bárbara, ele tem que receber uma ajuda de custo que não chega a meio salário, praticamente. Tem mês que dá 300, 400, depende do mês, pelo fato de que ele fica já por conta mesmo. Todos os dias estão na instituição. Então, se ele não recebesse uma ajuda de custo, ficaria complicado para manter a instituição aberta 24 horas por dia. Sim, até porque é difícil achar alguém que esteja disposto a ganhar tão pouco para poder ficar lá. Nem todo mundo consegue estar tendo essa disponibilidade. Da sua época de quando você começou até agora, quais são os atendimentos que foram mais desafiantes para você? O que você lembra de que você já socorreu? Tipos de socorros que você já fez? O mais desafiante hoje, eu falo para todos os voluntários, todos os bombeiros, que seja militar, que seja voluntário, hoje o mais desafiante para nós é a ocorrência que envolve criança. A ocorrência, quando eu falo, tem criança envolvida, querendo ou não, todos os socorristas, eles se abalam um pouco. Mas temos que estar firme para poder estar atendendo a essas pessoas que necessitam. E tem várias ocorrências onde chegamos nesse local e ficamos surpresos pela ocorrência, pelo fato que aconteceu. Não podemos demonstrar ali naquele momento a nossa emoção por estarmos socorrendo, mas que quando a gente chega dentro da nossa casa ou que chegamos dentro mesmo da instituição, a gente abala um pouco. Mas temos que estar firme para poder estar ajudando o próximo. E que tipos de socorros normalmente vocês fazem? O que você lembra desse tempo todo que você já passou? São quantos anos? Nós estamos hoje com oito anos de profissão. Quatro anos dentro de Santa Bárbara e já oito anos que a gente atua aí na Bé. É muita coisa, né? Então acredito que você já tenha passado por muitas situações desafiantes. Qual que foi que te marcou mais? Teve algum socorro aqui que você fez? Você falou desses que envolvem crianças, mas tem algum assim específico? Sim, tem. A gente atendeu uma ocorrência em Santa Bárbara do Leste. Está fazendo dois anos que essa ocorrência aconteceu, onde um casal vindo de uma outra cidade, ao chegar na Serra, conhecida como Serra do Pião, já era de madrugada, por volta de umas três horas da manhã, o condutor desse veículo perdeu o controle dele e veio a capotar a cerca de 80 metros no barranco. E estava chovendo muito nesse dia, a nossa equipe chegou para ajudar esse casal, tinha até um cachorrinho dentro desse veículo, aonde mesmo não se feriu, o condutor teve ferimentos leves, já a esposa dele, infelizmente, ela não conseguiu sair com vida do local. E ele, de cima da BR, gritava lá embaixo, aonde a esposa dele estava, que estava tudo bem, que o socorro já tinha chegado e que ia dar tudo certo, mesmo depois de quase mais de uma hora que a gente estava nesse local, ele ainda tentava comunicar com ela sem saber que ela estava em óbito no local da ocorrência. Então, assim, chama muita atenção, a gente fica também muito chateado no local, porque você quer o melhor, você quer que você chegue na ocorrência e consiga retirar as vítimas e conduzi-la até um hospital, até um lugar adequado com vida. Mas nem sempre isso é possível. Vamos contar, então, um caso de que foi possível, um caso que te marcou, que estava difícil, e de repente você conseguiu, a equipe conseguiu, que a vida fosse, a pessoa fosse socorrida e ela conseguisse sobreviver. Isso, a gente atendeu também, né, dentre essa e outras ocorrências, aonde chegamos no local, havia pessoas presas no meio das ferragens e com muita dificuldade, contando com apoio, tanto do Corpo de Bombeiro Militar, quanto do bombeiro voluntário, e também, né, as pessoas que a gente tem no local ali, que são as pessoas que chegam para tentar ajudar também, mesmo que não tenha um curso de socorrência, ele está ali para ajudar. E a gente chegando nesse local, pessoas presas ao meio das ferragens, a gente conseguiu retirar essas pessoas que ali estavam, né, abaladas, algumas que conseguiram sair do veículo de fora, gritando pelos familiares que se encontravam dentro desse veículo. Nós conseguimos resgatar e conduzir até o hospital e, com isso, a gente faz amizade, porque eles voltam depois para agradecer pelo trabalho. Então, isso é muito gratificante. Então, só de saber que a família, no momento daquela ocorrência ali, ele está, né, precisando do apoio do Corpo de Bombeiro e ele conduz essas vítimas até o hospital e logo depois eles voltam para nos dar um abraço e agradecer pelo socorro que foi feito a esses familiares naquele momento de angústia. Inclusive, você trouxe algumas fotos dos seus trabalhos, né, da sua trajetória e uma das fotos tem as pessoas, né, agradecendo alguns que vocês socorreram, né? E isso tem, até mesmo o rapaz que nós socorremos onde a esposa dele, infelizmente, né, não saiu com vida desse acidente. Ele faz parte hoje da nossa vida, da nossa família. Ele está sempre ligando, sempre mandando mensagem. Ele vem, né, da cidade de Dona Eusébia, que fica bem longe daqui, ele vem sempre que ele pode para estar nos apoiando, nos abraçando e nunca esquece do bombeiro que estava ali na hora que ele mais precisava, que ajudou ele naquele momento difícil. Olha que bacana. Pois é, e para continuar esse trabalho muito bacana, que apoia tantas pessoas, que ajuda tantas pessoas, inclusive aqui na nossa região, os voluntários precisam não só do apoio da população, né, com as doações, mas também eles precisam se adequar e é sobre isso que nós iremos falar no próximo bloco, sobre os desafios que eles enfrentam agora com essas novas normas. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Já, já. Hoje eu estou recebendo aqui no Dr. Entrevista a Viviane Mota. A Viviane, ela é socorrista e presidente dos bombeiros voluntários de Santa Bárbara do Leste, os bombeiros voluntários Anjos de Resgate, é o nome, que já tem quatro anos, né, que vocês estão fazendo atividade, que são quatro anos, isso mesmo? Isso, são quatro anos que a gente está atuando na cidade de Santa Bárbara e região. Pois é, no primeiro bloco a Viviane contou um pouquinho da trajetória dela, de como ela foi parar nos bombeiros, e agora nós vamos falar de uma situação que não só os Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste estão enfrentando, os voluntários de lá, mas também todos os bombeiros de Minas. Houve uma mudança nas normas, né, foi desde o ano passado, salvo engano, você vai me explicar isso melhor agora, e vocês precisam se adequar? Foi ano passado que começaram as mudanças? Isso, a nossa equipe, não só a nossa equipe, né, mas como todos os voluntários, eles já receberam a notificação ano passado, onde todos teriam que se adequar às novas normas que foram exigidas, né, pelo Comando Maior do Bombeiro Militar de Minas Gerais. E com isso, as instituições estão tentando se adequar, só que o prazo foi curto, porque quando todas as equipes foram notificadas, já estavam quase que chegando ao final do ano. Então, por ser muitos papéis para dar entrada, muitas coisas para se adequar, infelizmente, os voluntários, eles não conseguiram pelo prazo que foi dado, mesmo que a gente pediu que estendesse esse prazo, a gente não tinha recebido até o momento, né, uma notificação que a gente poderia estar estendendo esse prazo. Que era até janeiro, né, então, por isso que vocês ficaram parados? Isso, foi até o dia 2 de janeiro. Então, no dia 2 de janeiro, as equipes voluntárias tiveram que parar os trabalhos, né, não podendo atender nenhum tipo de ocorrência, desde o mais simples até o mais grave. Elas estavam proibidas de sair para atender qualquer tipo de ocorrência. Como que foi quando vocês receberam a notícia? Olha, não podemos mais trabalhar. Onde você estava, como é que foi? Nossa, foi, assim, um choque no momento, porque por mais que a gente tenha sido notificado, eu creio que nenhum dos bombeiros voluntários acreditaria que esse dia ia chegar, que teria que realmente paralisar os atendimentos a todos que precisavam naquele momento. Então, a gente estávamos trabalhando no momento onde foi recebido a notificação que não poderia mais sair. E se saísse, pagaria multa. Vocês estavam dentro de Santa Bárbara ou estavam numa ocorrência? Não, a gente estava mesmo dentro de Santa Bárbara, porque foi bem cedo, né, porque a gente já sabia desse prazo. Então, já foi falado mesmo, aí já saiu o noticiário, aonde no dia 2 de janeiro de 2019, nenhum dos bombeiros voluntários poderiam mais atender até se adequar às normas, que nós, até o momento, não sabia o prazo que duraria. Porque não falaram, não especificaram o dia. Simplesmente ou vai se adequar ou, infelizmente, não tem condição de atuar. Mas você recebeu pela televisão ou você recebeu um comunicado por escrito? Não, a gente recebeu comunicados, né, do Corpo de Bombeiros, das localidades mais próximas, onde a gente não poderia atuar mesmo. Sim. Eu vi que você ficou muito emocionada no dia, né, nós conversamos, você deu entrevista na TV, mas as coisas mudaram um pouquinho, né, houve uma reunião que estendeu esse prazo. O susto, pelo menos, acabou um pouquinho, né, diminuiu aquela tensão de agora não podemos mais trabalhar. Agora existe ainda a possibilidade, vocês já voltaram até, e existe a possibilidade de conseguir atender as normas. Isso. A instituição, ela, como a gente já disse, paralisou até esse momento e conseguiu, com isso, criar um grupo, né, com a Volunterminas, que, com os comandos, né, dos bombeiros voluntários, reunidos de Minas Gerais, aonde conseguiram uma reunião com o Comando Geral em Belo Horizonte, aonde ele aconteceu, e a gente tivemos aí uma boa notícia, onde os voluntários poderiam voltar. Porém, tem ainda a burocracia de estar passando, né, não que os voluntários, eles estavam trabalhando sem documentações. Todos os voluntários, as instituições, elas estavam documentadas, porém, as normas que foram estipuladas pelos bombeiros militares de Minas Gerais, a qual pedia essa adequação desde o fardamento, que teria que ser trocado, né, as instituições vão ter que mudar o nome, a qual não pode mais usar o nome de corpo de bombeiro, então vão ter que se adequar a todas essas normas. Então, até então, os bombeiros voluntários não tinham, por isso tiveram que paralisar o trabalho. E uma outra exigência era que os bombeiros voluntários tivessem um médico e tivessem também enfermeiros trabalhando voluntários dentro, né, das viaturas de socorro, aonde é impossível que isso aconteça, porque os bombeiros voluntários, já diz o nome voluntário, então o médico, ele não vai querer fazer um serviço voluntário juntamente com o enfermeiro 24 horas por dia dentro de uma ambulância, dentro de uma viatura, então a qual ficou inviável e aonde tivemos que paralisar por algumas burocracias. Aí você, houve essa reunião em Belo Horizonte e algumas cláusulas, como esta, por exemplo, do médico, ela foi extinta ou ainda permanece, precisa de ter um médico? A Voluntar Minas, ela está com uma associação que foi criada com os bombeiros voluntários de Minas Gerais, ainda estão tentando fazer esse acordo com o bombeiro militar, né, da cidade de Minas Gerais, aonde ainda a gente está aí nesse processo. Mas, voltamos a atender porque conseguimos, junto com a Voluntar Minas, algumas documentações e esse bombeiro voluntário vão estar passando, né, adequando as instituições desde o fardamento que vai ser padronizado a todos aqueles que fazem parte da Voluntar Minas, vão ser padronizados simplesmente com o fardamento para todas as equipes e vão estar sendo credenciados também todos os bombeiros credenciados, então, vai ser tudo agora documentado do jeito que o bombeiro militar de Minas Gerais pede. Mas, para isso, a gente ainda está no decorrer do processo. Nós temos até o dia 13, agora de janeiro, para estar enviando as documentações que os corpos de bombeiros voluntários já têm para estar se adequando aos poucos as normas. Então, essa parte do médico, tanto quanto a do... que vai ter que ter uma equipe de socorro e vai ter que ter o médico e o enfermeiro dentro da viatura, a gente ainda está tentando o acordo com o bombeiro militar. Entendi. Então, na verdade, a criação dessa entidade serviu para dar apoio a vocês que antes cada um ia ter que se virar e providenciar documentação e providenciar tudo. Vocês se uniram, formaram essa instituição que agora está lutando pelos acordos, né? E o único acordo que conseguiu, pelo que eu entendi, foi mais tempo para que vocês pudessem se adequar e que vocês voltassem à ativa. Isso mesmo. Aí a gente resolveu, né? Fizeram, criaram um grupo onde esse grupo que é a Volunterminas está por trás dando apoio a todas as equipes que estão credenciadas a eles. Então, foi uma das cláusulas importantes nesse momento onde os bombeiros voluntários conseguiram vir, voltar ao seu trabalho novamente. Porque a Volunterminas, juntamente com a instituição, conseguiu, com advogados e outros meios ali onde os bombeiros voluntários poderiam voltar, mas se adequando ao prazo que eles estão dando. A gente ainda não tem o prazo certo estipulado pelo bombeiro militar. Mas a gente está tentando ainda ver se a gente consegue estender esse prazo para que dê tempo para que todos os bombeiros voluntários se adequem aí adentro das normas para poder conseguir trabalhar e não paralisar mais o serviço. Porque com isso, não só o corpo de bombeiro voluntário ele acaba perdendo enquanto a população também fica um pouco desdeixada pelo fato de que são muitas localidades para que uma equipe de bombeiro militar consiga atender a todos sendo que são poucos também efetivos. Sim. Então, na verdade, não existe uma data para vocês se adequarem ainda porque isso está em negociação. Janeiro agora é a data para enviar os primeiros documentos que vocês já têm. Isso, para enviar agora esses documentos que foi feito esse acordo com a Volunterminas. Porque até então já teria que paralisar porque já não tinha documentação necessária. Mas eles conseguiram esse acordo juntamente com a diretoria da Volunterminas aonde esse prazo até o dia 13 para enviar os papéis que as instituições elas já têm como diretoria e os socorristas que ali trabalham. E no decorrer dos dias agora estão tentando ver se consegue um prazo maior para se adequar a todas as normas desde troca de viatura a adesivação de viatura quanto troca de uniforme de todas as corporações voluntárias que hoje é exigido pelo bombeiro militar. Sim. Você me disse que mesmo com essas adequações aliás, principalmente por causa dessas adequações vocês precisam ainda mais do apoio da população porque os gastos vão vir e não tem quem banque. Isso. É agora que nós precisamos mais ainda. A população ela precisa do bombeiro voluntário e ele vai até onde a pessoa necessita e está dando socorro e suporte necessário. E hoje o Corpo de Moeiro Voluntários de Minas Gerais em si todos eles precisam hoje da população porque a documentação a gente já viu que não é barato pelo fato de que são muitas documentações para estar se regularizando no decorrer do ano. E também os fardamentos que nós sabemos que não são baratos porque em média de um fardamento para cada socorrista ele fica em torno de 300, 350 reais para cada socorrista. Então nós vamos ter que se adequar e nós somos em 15. Então é o Corpo de Bombeiro Voluntário que fornece o fardamento para o socorrista atuando na área que necessita ir. E a documentação também o dinheiro para a gente estar arrumando a viatura que são adesivações retirar o nome do Corpo de Bombeiro e colocar grupamento antes de resgate de Santa Bárbara. Então tudo isso aí vai gerar um custo e esse custo a gente precisa da população para estar nos ajudando. Então você que está em casa você que quer ajudar como que eles podem fazer quem quiser ajudar tem um telefone de contato alguma coisa? Tem sim pode estar ligando no 99963 4414 esse telefone ele é da instituição ele funciona 24 horas pode estar ligando que um socorrista credenciado fardado devidamente fardado no momento vai estar indo até o local até a residência pegando essa contribuição para estar ajudando o Corpo de Bombeiro. Então a sua ajuda hoje ela é muito importante para nós porque é através dela que vamos dando continuidade ao nosso trabalho. Viviane, muito obrigada pela presença fiquei feliz em saber que vocês conseguiram esse tempo aí para se adequar e vai dar tudo certo agora com essa ajuda dessa entidade fica mais fácil também de estar providenciando toda a documentação espero que sim e que dê tudo certo e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Quero agradecer também em nome do Corpo de Bombeiro Voluntários de Minas Gerais pelo apoio tanto da população que está nos apoiando nesse momento que a gente precisa quanto toda a área de reportagem rádio todo mundo está divulgando o nosso trabalho e divulgando também aquilo que nós necessitamos nesse momento para se adequar às normas que foram postas pelo Bombeiro Militar de Minas Gerais. Isso aí, muito obrigada vai dar tudo certo, viu? Obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo você pode ajudar o pessoal dos anjos os bombeiros anjos de resgate fique com Deus e eu te vejo então no próximo programa Docta Entrevista até lá muito obrigada pela companhia. docta Entrevista docta Entrevista